Bem-vindo ao DataRepositório, o repositório de dados da Universidade do Minho. Neste vídeo será apresentado o processo de edição de fecheiros. Para proceder à edição dos fecheiros, devemos aceder ao dataset que gostaríamos de editar, onde poderemos então visualizar os fecheiros que fazem parte deste dataset. Poderemos selecionar os fecheiros que gostaríamos de editar, um a um, ou então selecionando aqui esta opção que nos permite selecionar todos os fecheiros pertencentes a este dataset. Em seguida, devemos clicar no botão Editar Fecheiros e a partir deste menu poderemos selecionar um conjunto de opções. Eliminar os fecheiros selecionados Editar os metadados dos fecheiros, nomeadamente o seu nome, a descrição. Poderemos restringir o acesso aos fecheiros selecionados Poderemos colocar em acesso aberto os fecheiros selecionados, no caso dos fecheiros que se encontram em acesso restrito e ainda adicionar etiquetas aos fecheiros. Agora, iremos demonstrar a edição de metadados. A edição de metadados é muito importante para uma melhor compreensão sobre os conteúdos dos fecheiros Para tal, recomenda-se que os utilizadores prestem alguma atenção à descrição de cada um dos fecheiros. Aqui nesta secção, o utilizador poderá editar o nome do fecheiro Poderá colocar também o caminho do fecheiro O caminho do fecheiro permite uma organização dos fecheiros e tem influência sobretudo na forma como os fecheiros são apresentados na pré-visualização de um dataset Esta opção é mais indicada para datasets que contêm um grande número de fecheiros E por fim, o campo de descrição Aqui, este campo é determinante para promover uma adequada descrição dos fecheiros Ao colocarmos uma descrição em cada um dos fecheiros estamos a auxiliar que quem encontra o seu dataset compreenda melhor o que é que cada um dos fecheiros contém Por fim, poderá ainda adicionar mais informação aos fecheiros Selecionando a opção Editar Junto a cada um dos fecheiros, poderá ainda adicionar etiquetas Existe um conjunto de etiquetas de fecheiros já pré-definidos Se desejar utilizar cada uma destas ou uma destas poderá apenas selecionar a opção Se pretender adicionar outras etiquetas, poderá ainda fazê-lo No fim, basta salvar as alterações Ficando aqui a etiqueta disponível São estas as funcionalidades disponíveis para a edição dos fecheiros Destacamos aqui, sobretudo, a possibilidade de editar os matadados dos fecheiros Um processo que auxilia o processo de descrição de um conjunto de dados Para o esclarecimento de questões adicionais Poderá entrar em contacto com a equipa de suporte do Data Repositório E aí 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 E aí